O que vocês vão querer? Ai, porra Nossa, eu preciso ir comprar bolso, não cabe nada na minha mochila Você vai ter que segurar meu bolso Você vai ter que segurar meu lanche Amiga, segura Sim, mamarim Eu preciso de bolso, a gente vai ter que ir lá comprar Oi, gente Oi, Sarah Oi, meus amores Deixa eu ver o que a bobo tá fazendo Vou postar uma foto de bondinha, peraí Livestade é meado? Ah, depende Oi, Letícia, tudo bom, amor? Mandar um beijinho Colocar um beijinho de legenda Tinha que ter passado a foto ontem com o cabelo vermelho Mano, eu tento tirar a foto ontem, mas ficou feia Ah, eu nem tirei, ficou esquisita, não gostei Muito obrigada Oxe, a moé sumiu, que isso? Valeu, obrigada Opa, dona Opa, dona Opa, moça Vou querer três combo Moça Ah, a gente tá junto Ah, tá Só um instante Tá com ele também, moça? Sim, sim Aham Oi, Vênia, tudo bom? A aliança que entra dentro desse baú aqui, elas multiplicam Porque já tem nove Ai, você guarda a paçoca pra mim, mama, por favor O quê? Paçoca Mas alguém quer combo? Pode guardar pra mim? Não Homem é futebol arte, caralho Joga no peito que não é que diverte O meu feed tá bonitinho Obrigado Olá, moça Ah, deixa eu analisar melhor É como tá Ah, meu filho tá todo fofinho É a KT aqui? Oi, não, Medusa Ah, tá, desculpa Tá de bom, né? Desculpa Uma bomba? Uma bomba é do cara, palhaço São dois, moça Amiga Você falou com o LED? São quantos? Não, por quê? Ficou tudo de boa lá ontem? Você cancelou? Ah, gente A hora que acabou a ligação tava de boa Uhum Foi aquela lá no carro Ele falou que não ia mais atrás Eu falei, é isso, então 3 e 400 Se eu estiver falando, eu não tô te ouvindo Oi? Foi sim Obrigada Obrigada Olá Bora Oba Bom Bora mandar Quero fazer dark Meu Deus A nossa cara é desse jeito? Que que é isso? Agora Aqui Meu Deus Aqui não, moça Aluga o espaço Meu Deus Que seja o de olho Fala com a dona Quanto que dá, filho? Aluga o avalanche Meu Deus Aluga o avalanche Lá no Mas que fetiche esse aí Que eu não tô entendendo É, no balcão aqui de comida Não, não, senhor Lá em cima Faz lá em cima Aluga Você que é a dona? Eu não É que eu acho que ela quer bem aqui dentro Supervisora Aqui é a supervisora Aluga com ela Vai avalanche lá Manda alugue Meu Deus Agora Não, aqui é lugar de comer É, exatamente É, aqui é mesmo É lugar de comer É, lugar de comer Exatamente Puta, não Olha ali atrás ali, ó Eu acho que eu tô piorando a situação É, lugar de comer Então, ali atrás também Vai lá pra você ver Viu se ela atrasse As cadeiras lá Umas mesas Atrás? Deitar na mesa Aham É que ela gosta na frente Eu gosto Com essas poltronas macias Desse balcão aqui Já tá preparada pra debrucar Eu tô tudo preparada Mas ela também tem Meu Deus do céu Cara, eu posso fazer dark aqui? Não, não pode Ah Quanto que vai dar Eu acho que ele tá com vergonha Quanto que vai dar 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 É a vontade dela Você tá rindo da vontade dela? Tá rindo da fetiche? Jamais Entendi Vou procurar outra pessoa Pra fazer dark comigo É o eu Pode ser eu? Ah, sai fora Vem cá, vem cá, vem cá Sai, meduzinha Eu vou voltar a dirigir nesse carro Não tô nem aí Eu já achei uma pessoa Pra fazer com você, filha Quem? Quem? Quem vai fazer dark comigo? Quem? Tua vida Oi Bente V, onde é que você tá? Bente V Atropela minha namorada Sua desgraçada Sua puta Não vê não que esse Bente V, viu? Eu atropelar sua namorada Eu vou atropelar você também Ah, meduzinha Vai entrar Vai entrar Não, esse reclamador vai ficar É você que vai estar sua namorada? Você vai ficar aí? Ela cagou pra você? Ela acabou com você Você tá vendo isso? Tô vendo Será que eu passo aqui? Ah, cara Você viu o que ela falou? Eu vi Eu não tô acreditando nisso É Vamos logo pra... Ah, já sei, aliás Oi Oi Oxi O moço O moço não entendeu nada Ela não bate muito bem Tá sequelada, menina Ô moço Não liga muito Não liga muito não que ela é doida A gente vai Ela é meio sequelada Dá carona pra você e você? Só tem que esperar minha amiga querer entrar no carro Ah, beleza Mas você pode ir com a gente Fechou, então É que ela não quer que eu vá dirigindo Ué, por quê? Não, não sei Ela é doida, eu acho Vamos ali, amiga Vem cá Eu não vou descer Ela falou que não vai entrar no carro Se você não descer Então ela não vai entrar Vamos lá, moço Eu vou te dar carona Você vai caminhando? Amiga Você vai caminhando? Quê? Você vai caminhando Você tá ouvindo ela, vida Ah, não tá ouvindo Nossa, eu vou ter que ir sozinha Eu vou ir sozinha? Você vai ficar aí? Eu tô indo 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 Tchau Sai do pé, Mendoza Vai, Mendoza Desce, amiga Não vou descer Não vou descer Amiga, você fez o feio na minha frente Ainda falei bem assim Ela nunca faria o feio Que feio que eu fiz Ele apontou a arma na sua cara E você não desceu do carro É porque eu sei que ele não vai atirar Vem logo, Medusa Me dá o pé um, cara Se vocês não entrar Eu vou embora sozinha Eu vou pegar um táxi Eu vou te chamar o Guilherme Para falar que você tá querendo ficar com o VTV Eu vou devolver o carro para ele Eu vou devolver o carro para o Guilherme Tchau Vou devolver o carro Vou devolver o carro Vou devolver o carro É a última chance Eu tô pegando o seu combo É a última chance Calma, sua puta É dar ou vender Sem saudade, pedra Eu vou chamar ela de novo Para a gente fazer em end Garota de gel Ixi Isso mesmo, quem manda aqui sou eu Vai tomar no seu cu Dirige direito Foca nessa porra Quem manda aqui sou eu Se você capotar esse carro Eu vou ficar tão puta Olha, eu vou te xingar De todos os nomes Já vai preparar Não viu o xingamento Não, Medusa, é sério Foca Eu não quero ficar na estrada Esperando mecânica Vai ficar até a terceira geração O mosquiri é uma carona O problema é dele Tem taxi para isso A gente não é Uber Eu vou ter que capotar Amiga, para O Pedro vai me dar cinco Não Não, não, não Ele vai ter que Não Olha Eu vou banir ele do meu chat Já avisa para ele Que ele vai ser banido Eu preciso E olha que ele é moderador Ele vai tomar Eu preciso Você precisa de que, amiga? Pelo amor de Deus De cinco Não, por favor Tchau 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 Tchau